Olá, meninos e meninas! Hoje eu vou falar sobre primatas, é um dos assuntos que eu mais gosto, e um pouco a relação dos primatas com o ser humano. Depois eu estava pensando em fazer um segundo vídeo desse, falando mais desses fósseis que acharam, se chamam rumininas na África, que são os nossos ancestrais mais próximos. Mas primeiro, começando com primatas, porque o ser humano é um primata, certo? Então primeiro, vamos lá, primata, o que é? E aí é difícil um pouco explicar essa coisa do que é um primata, porque o ser humano gosta muito de classificar coisas, fala assim, classifica, esse é um peixe, esse é um pássaro, esse aqui é um não sei o que. E definir um primata não é tão fácil exatamente, então alguém falou que ah, isso é um primata, então vamos chamar isso. Porém, tem algumas características, mas talvez nenhuma dessas características é único exatamente para o primata. Mas de qualquer forma, vai dar para entender. Então vamos lá, algumas coisas que o primata tem. Primeiro, eu queria falar então desse livro aqui, do Friedrun Uncle Simmons, que é Primate Anatomy, que é provavelmente o livro mais preferido, meio sobre a anatomia primata. Você vê que ela tenta também explicar o que é o primata, mas ela também não gosta exatamente desse tipo de classificação, que é um pouco difícil, mas dá algumas características e tal. Mas a minha, se você gosta muito de anatomia, de macaco, esse é o livro, então, que eu acho que é o mais completão, assim, porque antes desse livro, antes desse livro, talvez é difícil falar, mas antigamente era assim, primata é um grupo grande, né, muitas espécies, e para você colecionar uma informação de um lémuri, por exemplo, você tem aqui uma universidade, onde tem um professor que tinha essa informação, assim. Hoje em dia tem muito, muito mais informação, né, mas, volta uns 20 anos, não tinha exatamente, assim, uma coleção de informação num lugar, assim, específico. Então essa foi uma tentativa, então, do Friedrun, ela tentou incluir todos os macacos nesse livro, né, e depois ela começa a comparar o esqueleto, né, tipo, anatomia comparativa, que é maravilhoso, ela mostra diferenças do crânio, do pélvulo, não sei, entre macaco e ser humano e tal. E se você gosta muito de osso, um dos melhores jeitos para você aprender osso humano é estudar ele em conjunto com os ossos dos macacos, porque aí você vai ver por que que o nosso pélvulo é desse jeito, por que que a nossa escápula é desse jeito, por que que a clavícula é desse jeito, sei lá. e a coluna, etc. Aí você percebe, ah, é mesmo, claro, o formato do escápula é assim, porque a gente não, talvez não, é tão arborizado mais, né, quanto a gente era e tal. Tá, é, acho que eu, eu sempre gostei de osso, estudei osso, mas, quando eu começava a estudar os macacos, comparando o esqueleto dos macacos com o do ser humano, acho que eu, é, foi quando eu realmente aprendi o que que é, por que que o osso tem um formato específico. Bom, mas agora eu falei muito aí. Mas vale a pena esse livro. Então, vamos lá. Comportamento com filhotes é bastante, bastante grande, assim, em primatas. Todos os primatas têm algum tipo de cuido bastante grande com os filhotes, tá? Nós somos primatas, a gente, em geral, curte muito, né, de ficar com os filhotes. Fica bastante tempo com a gente, né? Até uns 18 anos, 20 anos, sei lá. Tem gente que mora com os pais até 30. E aí, você vai pro mundo, né? O ser humano é exagerado nisso, né? A gente fica muito tempo com os filhotes. Mas, todos os primatas, de alguma forma, cuidam bastante dos filhotes. Lembra que tem bichos que nascem, basicamente, tá pronto já e sai andando por aí. Duas mamas, isso é interessante, né? Uma mama aqui, uma no outro lado. Tem alguns primatas que tem quatro. Duas, em geral. Que é bastante específico, né? Olha, uma vaca, por exemplo, tem várias tetas. Normalmente, os bichos, o cachorro também. Mas, o ser humano também tem duas mamas, né? Homem também tem. Eu não sei se chama mama, assim, homem. Mamilos, né? Bom, aí eu não sei. É meu português, não dá conta. Inteligentes, bastante inteligentes os primatas, todos eles. Tem uma coisa que antigamente chamava prosímios, que é os macacos mais inferiores. Mas, mesmo assim, muito inteligentes. Mas, os símios, os macacos, ser humano, principalmente, né? A gente, basicamente, é uma aberração de inteligência, né? Mas, o chimpanzé é mega inteligente. Todos esses guibão, todos esses aí. Mega, mega inteligente. São os bichos mais inteligentes da Terra, né? Os primatas. Tem um tipo de cultura, tradição, que é muito interessante também. Que uma espécie, grupos da mesma espécie, tem culturas e tradições diferentes. Então, eles aprendem, passa esse aprendizado geração por geração, né? Que é muito, também, muito específico dos primatas, que certos grupos são ensinados, aprendem a fazer alguma coisa, e passam isso pros filhos, que vai passar pros netos, que vai passando adiante. Então, você encontra, então, grupos de mesma espécie, que agem de formas um pouco diferentes. Que é bastante raro na natureza isso acontecer, né? Que acaba sendo um pouco, talvez, mais instintivo. Mas a inteligência é tão grande nos macacos que aprendem com facilidade, né? Tem macacos que aprendem a ter línguas de sinais e etc. A gente tem algum tipo de arborismo arboreal de, pelo menos, algum grau. Todos os primatas têm primatas que andam bastante tempo no chão, é terrestre, por exemplo, gorila. Raramente um gorila grande sobe no árvore, mas ele consegue. Se ele precisa, ele dá uma subida. Ser humano também é primata, a gente sobe no árvore se a gente quiser. Só que na minha geração subia em árvore, né? A gente subia e caía, né? Hoje em dia, esses moleques, talvez nem tanto, né? Mas, se é um moleque mesmo lá com iPad, alguma coisa queira, ele pega um árvore e sobe com uma certa facilidade, porque o nosso amor é muito bom para agarrar coisas, a gente tem o ombro muito, muito flexível para fazer isso aqui, né? Acontecer. Nossos olhos são muito, muito desenvolvidos, a gente tem percepção de profundidade, mas também vê cores, não é todos os bichos que vê cores, exatamente. E isso provavelmente tem a ver com o arboríssimo, aqui você tem que pular galho em galho, nossas ancestrais, e você tem que conseguir calcular muito bem aí a distância, você tem que ser muito ágil, né? Tem que ter uma percepção de visão muito boa, né? Cinco dedos muito desenvolvidos, todos eles têm cinco dedos, tem alguns que têm um polegar um pouco mais retraído, tem bichos que têm o terceiro, um dedo especializado em alguma coisa assim, mas tem cinco dedos, são muito desenvolvidos, e do ser humano, é uma coisa maluca a nossa mão, que eu não gosto de falar assim, mas é provavelmente o mais desenvolvido de todos os primatas, é a nossa mão. É para o que a gente faz, né? Obviamente tem o Ai Ai lá, que tem lá um dedo super especializado para abrir buracos em madeira, por exemplo, que a gente não consegue, né? Então, obviamente, cada macaco tem o seu, sua expertise, vamos dizer, em algum sentido. Mas a mão do ser humano é muito desenvolvida, a gente consegue, imagina um pianista, a gente tem uma coordenação absurdamente boa nas nossas mãos, né? Mucosa do nariz interna, nem sempre, mas observa que a maioria dos bichos, seu cachorro, gato, a maioria dos bichos que você vê, ele tem um nariz pontudo e ele é meio molhadinho assim, que serve como um tipo de sensor aí, é um tipo de sensor para uma variedade de coisas. e do macaco, do macaco no primata, boa parte deles, pelo menos, chama-se raplorinos, essa parte, a gente chega nisso, e eles, então, tem essa mucosa dentro, nem fecha com essa pele, nós somos raplorinos, ser humano, e ele, então, é fechado aqui dentro, né? O que é bastante específico para o ser humano. Olha uma vaca, por exemplo, você vê que a nariz dele é um pouco diferente, pele é muito sensível nas pontas dos dedos e protegidos por unhas, não é todo macaco, tem macaco que tem garras, mas, pelo menos, um dos dedos vai ter unha em todos os macacos, essa unha é meio, uma proteção, um pouco, dessas, pontas muito tátis que a gente tem, muito sensíveis, e é sensível, provavelmente, também, porque você, na hora que você pulava lá, galho, galho, no Sanstress, você tem que ter uma boa sensação nos dedos, para saber onde agarrar, ter uma sensibilidade boa. Então, todos os primatas têm essa sensibilidade nos dedos, muito, muito desenvolvido, do ser humano é também muito, muito bom, e isso, e os dedos também mexem bastante, né? A gente, aqui, o outro aqui, que eu acabei de falar aqui, cinco dedos muito desenvolvidos, aqui, a gente não falou da oposição, tem algum tipo de oposição nos dedos, que você consegue, então, fazer esse movimento, né? O do ser humano é, é difícil falar isso aqui, se é o melhor ou não, mas o ser humano é completamente opositor, não é todos os macacos que tem essa, e conseguem fazer isso aqui, não, a maioria não consegue fazer exatamente isso, mas eles conseguem de alguma forma, criar uma pincel, tá? Depois, então, ele tem mobilidade dos ombros, por exemplo, clavícula, então, clavícula, tem um osso aqui, que chama clavícula, aqui em cima, né? E esse é bastante específico para primata, isso tem a ver com a mobilidade do ombro, dá uma estabilidade aqui, para você, inclusive, conseguir fazer essas, essa abdução, colocar principalmente o seu braço em cima da cabeça, aqui, tá? porque, como você vai subir uma árvore se você não consegue, né? Usar esse movimento, né? Tem a ver com a escápula atrás que vai fazer a rotação externa, e é um pouco complicado, também. Mas, mobilidade dos ombros nos primatas é muito, muito desenvolvido, tá? E do ser humano também, né? Obviamente. E se observa, tem bichos, se você olhar um cachorro, ele não tem toda essa mobilidade dos ombros dele, né? Inclusive, ele não tem clavícula. Maioria dos bichos não tem clavícula, e agora, eu vou aqui, mas primatas tem, acho que tamanduá tem, eu acho que um morcego tem, e mais algum bicho aí, agora, eu não lembro, tá bom? Mas a maioria não tem clavícula. Mas vamos lá, voltar um pouco. Eu não sou geólogo, mas eu tenho um amigo meu que é geólogo, que é até famoso, um dos melhores geólogos do Brasil. Eu dei umas perguntadas pra ele também aqui sobre isso, mas, basicamente, tem uma extensão chamada KPG, por volta de 65 milhões de anos atrás. Esse aí tem uma ilustração disso, então. E meteoro cai, boom, e mata, o quê? Os dinossauros. Você já sabia? isso. É a morte dos dinossauros, KPG. Mas o que acontece é que quando os dinossauros, de novo, eu não consigo explicar isso aqui com tanta exatidão assim, mas, quando o meteorito cai lá e mata os dinossauros, ele abre os nichos, vamos dizer, abre leques pra outros bichos se proliferarem, né? Porque os dinossauros mandavam aqui na Terra, né? Aí cai, boom, morreram os dinossauros, e naquela época também meio mudava clima e tal. Mas, de qualquer forma, surge basicamente os mamíferos. Primeiro, os pássaros, né? Os pássaros já tem, né? E o mamífero, e é meio uma competição, e quem vai dominar a Terra são esses pássaros, né? Porque os pássaros naquela época era grande, né? Corria na Terra também e comia os bichos aí, os mamíferos pequenos, né? Só tinha mamífero pequeno. Mas abre essa possibilidade. E é nessa possibilidade que nossos ancestrais, os primeiros primatas aí, começam a surgir, tá? Mas eles não aparentam, eles não parecem com as primatas de Washi, tá? Parece mais um ratinho, assim, alguma coisa. Tipo esquilo também. Tem o impacto do meteorito, é a extensão K-PG, ele chama K-PG porque ele acontece quando, agora eu acho que chama período, período do Cretáceo muda para Paleógeno, tá? Tanto faz. Eu realmente, às vezes eu confundo essas eras geológicas aí, que são várias, mas esse aqui é mais ou menos 66 milhões de anos atrás, tá? Então, a Pangeia não existe mais, tá? A Pangeia, aquele continente que era um continente só, ele já está se abrindo, mas ainda não chegou exatamente onde a gente está hoje. Então, faz bastante tempo. Os primeiros fósseis de primatas aparecem no fim do Cretáceo. Então, no fim do Cretáceo, quando, então, tem aquele impacto do meteorito lá no final e o início do período Paleógeno. Eu coloquei assim, porque assim, não tem umas, tem um debate também, muita gente fala que, ah, fui antes, é que eu estudei bastante para dar essa aula. Então, tem gente que fala que foi 70 milhões de anos atrás, até 80 milhões de anos atrás. Tem gente que fala que os primeiros primatas eram 60 milhões de anos atrás. Então, depende, basicamente, do que você classifica de primata, exatamente, né? e você tem que fazer contas também reversas de moleculares, né? De DNA, como chama aí, relógio molecular, né? Que você volta para ver quanto tempo atrás que houve uma separação em espécies e tal. Isso aqui não acaba sendo tão exato, né? Quanto tempo? É muito tempo atrás. Mas vamos, então, para facilitar, que não é sobre isso, essa aula, você tem que perguntar para um geólogo, talvez, mais de 61 paleontólogos, talvez. Mas, por conta de 66 milhões de anos atrás, tá? O clima, talvez, começa a esfriar lentamente. Eu já falei, eu falei que eu tinha um amigo aí, paleontólogo, ele explicou que é muito difícil fazer uma generalização assim, porque vai oscilando e tal. Mas, se a gente pensa, durante os dinossauros lá, não sei lá, Triássico, Jurássico, Cretáceo, provavelmente, era mais quente. Então, era tipo um efeito estufa, talvez. De novo, eu estou juntando 200 milhões de anos, obviamente, oscilava lá. E aí, começa meio a esfriar. Então, ele está um pouco mais frio hoje em dia, né? Então, ele vai diminuindo um pouco assim, o clima, talvez. E, nesse aqui, se a gente for pensar, então, acabou com os dinossauros, abre nova possibilidade, por exemplo, dos mamíferos, e também o clima meio muda, talvez, né? Imagino que, talvez, também ajudava aí os mamíferos. De qualquer forma, tudo isso aí acontecendo, os primeiros primatas vão surgindo. E essa família, então, chama Euroconta, né? Esse grupo dos primeiros, talvez, primatas, que hoje em dia é os mussaranhos, em português, eu não sei, mas em inglês, chama tree shrews, e mussaranhos. Eu vou mostrar uma imagem deles. também se divide em primatomorpha, que é os colugos, que é aqueles que planam. De qualquer forma, esse aqui, então, seria um tipo de ancestral nosso, que um desenho que o artista fez, talvez. E, de novo, assim, é muito tempo atrás, eu não vou entrar nesse debate, ninguém sabe exatamente como que era, tem gente que acha que não era assim, que era esse bicho, tem gente que acha, talvez. Mas, entenda que esses primeiros primatas, talvez seja isso que eu quero falar aqui, não é o que você imagina, um primata. Se você olha, fala, não parece um macaco, parece mais um ratinho, nossos ancestrais. É, mas naquela época, boa parte dos mamíferos era desse tipo. E depois os mamíferos foram se diversificando por causa da evolução e virou macaco e baleia e hipopótamo e todos eles, né, no final. Mas aí passa muito tempo, entende? Aqui o mussaranho de hoje, esses ratinhos super elétricos, tem um metabolismo altíssimo, são racionalmente agressivos também, tá? E se eu não me engano, eles queriam veneno também, acho que um dos únicos mamíferos que tem veneno. Então, um bicho pequeno aí, desse tamanho, e agressivo, então, é tretante desse bicho aí. E aqui, então, seria um colugo, né, um desses aqui que é plana, aquele bicho que ele tem um tipo de tecido, um tipo de pele aqui entre os membros, então, ele abre e vira um tipo de alça delta e vai planando, então. E esse aqui, então, não, nem, vamos dizer, não, vamos dizer, o primatomorfa, nós somos também primatomorfa, mas o primatomorfa inclui os colugos. Se você vai para os primatas, só não inclui os colugos, nem os moçareiros, tá? E aqui, talvez, fica um pouco mais fácil. Então, o primatomorfa que a gente falou aqui, vai se dividindo em Dermoptera, que é os colugos, esse aqui que é plana, mas não conta como primata. E ele tem um jeito de primata, então, teoricamente, entenda isso, o consenso é, então, não é primata. Vai que daqui 30 anos alguém fala, não, Dermoptera tem que ser primata porque acontece lá e todo mundo, ah, vamos incluir ele nos primatas. Entenda? Existe essa possibilidade, mas por enquanto esse Dermoptera, ele não é primata. Primoptera aqui vai se dividindo. Eu coloquei 85 milhões de anos atrás, vocês, eu lembro que eu falei que tem um debate aí, não se sabe exatamente talvez quando isso aconteceu, tá? Mas vamos falar 85 milhões de anos atrás. O mais perto aqui que você chega, mais e mais próximos esses anos aqui, vai ficar mais e mais fácil de identificar. Tá? Aí chega aqui, primatomorfa, então se divide e um grupo vai ser Dermoptera, outro vai ser primatas. e depois vem então os primatas aqui, todos os nossos primatas e aí a gente vai fazer todos eles aqui, aquele tipo de noção ancestral aí que eu tinha colocado. Então lembra que nessa época aqui que a gente está falando, esses não existiam, tá? O que existia era um bicho mais ou menos como esse aqui. Então, tem aquele meteorito, né? A gente falou, vem caindo aqui, bum, explode, mata os dinossários. aqui em algum lugar nessa linha de tempo acontece isso. Então imagina-se então que já tinha tido feita essa divisão já antes. Tá? O ser humano, esse cara aqui que parece mais um neandretal, talvez um homem da caverna, ele faz parte aqui dos hominídeos aqui, que é os grandes macacos. É nóis, chimpanzé, orangotango e gorila faz parte disso aqui. Não somos hominídeos. Então se você vai seguindo aqui, blá, 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 tá, 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 você vai chegar no ser humano também no final. Depois tem uma coisa que chama prossímios que eu mencionei rapidinho, mas talvez é melhor olhar os símios primeiro. Se você vê símios, símios é macaco basicamente. Não, o que que é? Olha pra esse aqui, olha pra esse, olha pra esse, Você olha e fala, cara, é macaco. Todo mundo vai olhar e fala, pô, é um macaco. Olha, esse aqui é um macaco. Esse também é um macaco. Se você vê um sagui, aqui em São Paulo tem muito sagui, né? Você vai nos parques, aí tem um sagui. Você fala, é um macaco. Todo mundo vê que é um macaco. Então esses são os macacos, são os símios. Olha aqui, tudo depois dos símios aqui são esses. Mas antes deles são esses prossímios que é um tipo de antes dos macacos. Eles são primatas, mas se você olha, fala, cara, é um rato, um macaco, o que que é isso aqui? Parece exatamente um macaco. Tem essa focinha. Não sei. Então você olha para eles e fala, não são exatamente macacos. Então antigamente chamavam eles de prossímios, porque você achou que os tárcios eram geneticamente mais próximos do Gálagos, dos Lemos e Lores aqui. Depois você descobre que não são. Eles, na verdade, uma divisão aqui dos raplorinos aqui embaixo. Mas tudo bem, essa esquemática aqui talvez fique um pouco difícil entender, assim, primeira vez que você bate no olho. Esse grupo chama parafilético. Por quê? Porque você volta para o ancestral comum aqui e você chega aqui, né? Esses dois aqui também vai chegando aqui. Só que se você pega esse bicho aqui, que se separou aqui, esses grupos aqui, que se separou em dois, ele também inclui todos esses, né? Então não é um grupo monofilético que chama. Mas, por exemplo, esses trepsirinos aqui, Gálagos e Lores, todos esses aqui, todos esses aqui têm um ancestral em comum. Então eles são um grupo monofilético. Hoje em dia, eles não fazem, o pessoal não gosta muito mais desses grupos talvez parafiléticos tanto. É porque a gente é baseado mais em genético hoje a dia, né? Esses árvores genealógicos, né? Mas, como tem uma coisa se ainda os macacos tipo inferiores alguma coisa, tem umas características entre eles que têm em comum mesmo que o tárcio é mais perto da gente do que dos lêmures e os Lores. Por exemplo, o cérebro é o raciocínio pequeno nesses três grupos. Justamente esses três têm um cérebro menor comparado com esses aqui. Então esses aqui são mais inteligentes, suponha-se, então. Por exemplo, mas esse próximo é basicamente um termo que você não usa muito mais. Beleza? Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada nos lêmures e os Lores nosso primeiro grupo aqui que são os strepsirrinos. Beleza? Ok, os strepsirrinos. Então eles têm esse rinário aqui, os strepsirrinos. A diferença entre os strepsirrinos e os haplurinos, depois o resto dos macacos, o resto dos primatos, aliás, é uma das coisas esse nariz. É por isso que tem esse nome strepsirrinos. strepsirrinos basicamente significa nariz molhado, alguma coisa assim. Então o seu cachorro, por exemplo, ele tem esse nariz chamado rinário. É um tipo de sensores táctis e olfatório. Táctis e olfatório que ele usa para identificar coisas. Ele pode até tocar com a focinha em algum lugar para sentir um cheiro. e ele é meio ligado aqui com o lábio superior. E isso o strepsirrinos tem. Nesse sentido ele é mais parecido com o cachorro, os strepsirrinos. Por isso que recebe esse nome. E esse nariz é muito bom, porque ele de certa forma é mais sensível a cheiro, provavelmente, mas também de certas moléculas e também dizem que ele consegue sentir melhor onde é frio e quente, de onde vem o vento e etc. Então, nossos primatas chamados de strepsirrinos têm esse tipo de nariz, por isso que ele recebe esse nome. Um desses strepsirrinos são os lores, tem vários grupos. Esse aqui, por sinal, é um lore pigmeo. E esse aqui fica aí no... lá na Vietnãm, sul da China, meio leste da China, talvez. Eles são noturnos, eu acho que todos eles são noturnos e eles têm uma coisa aqui, eles têm uma capilarização nas mãos super boa para manter a circulação de sangue mesmo segurando uma coisa. Então, ele consegue ficar horas segurando alguma coisa. Como ele chama? rético mirabolum, alguma coisa assim. Ele chama, não lembro agora o nome, tem um nome em latim, mirabolus, alguma coisa de miraculous, e que mantém então o fluxo de sangue. A gente consegue agarrar uma coisa, mas depois do tempo dá muito ácido lático, né? Dá muita acidez, né? Porque para o fluxo de sangue, etc. E nos lores não, ele também tem esse fluxo de sangue mega boa aqui nas mãos. Ok? Depois tem os lêmures e os lêmures são na Madagascar. E vocês conhecem os lêmures por causa do filme lá Madagascar, né? Que eles dançam lá Eu me remexo muito. Me remexo muito. Em inglês é I like to move it, move it. I like to move it, move it. E esses lêmures, eles têm olha as pernas um pouco maior em geral nos lêmures, né? Do que o braço, né? Que tem primatas depois que tem o mesmo tamanho, né? Do membro superior e do membro inferior. O ser humano tem mais ou menos o mesmo índice aqui. Em inglês chama Intermembral Index que em português provavelmente é índice intermembro. Então, você faz um índice, você basicamente pega... Aliás, você pega o índice e faz o seguinte, você pega o tamanho do braço, multiplica por 100 e divide pelo tamanho da perna. e esse aqui acaba tendo um índice desse de 70. Significa, então, que a perna é maior, certo? Porque se você pega o braço, multiplica por 100. Se esse braço aqui tem 70 centímetros, não tem, mas vamos supor que ele tem 70 centímetros, multiplica por 100 se tem 7 mil. Dividido por 100, você vai ter 70. Mas isso significa que a perna é maior. bom, esse é os... Esse índice, então, é esse, no lémuri. Tem noturnos também, se não me engano, tem várias espécies lá no Madagascar. Ele está em perigo de extensão, alguns deles. Esse bicho lindo, ele parece um pouco de raposa, eu acho um pouco esse rabo, talvez. Talvez eu estou enganado um pouco com esse rabo lindo dele, né? e alguns são materacais, alguns espécies são materacais, quando as fêmeas então mandam. Depois vem, esse é um tipo de lémuri, esse aqui, o Ai Ai, que é uma coisa maluca de legal. Ele parece, sei lá o que que parece, um bicho bem primitivo, assim, mas, por sinal, o cérebro dele, comparado com o corpo dele, né? Está, obviamente, desenvolvido mais do que os lémuri, em geral. então ele provavelmente é bastante esperto. Esse bicho aqui, olha esses dedos que ele tem, ele tem unhas, é um dos macacos que tem unhas aqui, mas, se não me engano, o polegar, pelo menos no pé, ele tem unha. Então, ele segue aquela regra que todos os primatas têm unha em algum lugar, mas ele tem meio garras aqui. E, esse, olha esse dedo aqui, no meio, esse terceiro dígito aqui, como ele faz um formato bem engraçado aqui. E é por isso que um desenho de um ai ai, esse dedo aqui, ele usa para furar essas pedras, essas madeiras aqui, para comer aqui insetos, por exemplo. Ele pega insetos, larvas, talvez, besouros, alguma coisa que tem aqui dentro, e come. E ele também usa isso aqui, ele acha, ele consegue bombear coisas, por exemplo, acho que coco, se ele pega um coco, coloca lá e bombeia, e aí sai o líquido do coco, ele consegue beber. Então, ele é bastante legal, esse bicho, ele é maravilhoso, imagino que ele usa essas garras também, para ajudar aqui, cavar um pouco, mas ele usa isso aqui muito para, provavelmente, para cavar e depois espetar aí os bichos que ele queira ir comer. E o mais engraçado é que ele ocupa o nicho do pica-pau. O pica-pau faz exatamente isso, ele abre buracos para comer, bichos que estão dentro de madeira, provavelmente madeira apodrecendo, caídos e tal, em árvore mesmo, e ele pega os bichos que estão aqui dentro. E o Aya, ele faz exatamente a mesma coisa em Madagascar, então, e não tem, não tem pica-pau em Madagascar, então, o que acontece? Ele, o Aya aqui, ele ocupou o espaço do pica-pau, que o pica-pau em geral faz no mundo, esse nicho que ele achou aqui para ele, para achar comida, o Aya está fazendo aí em Madagascar e ali é maravilhoso esse bicho, cara. Bom, então, a gente, então, fez os strepsirinos, eles têm esse nome por causa do nariz, né? Lembra? Que a gente falou. E, nosso próximo grupo é os haplorinos, que é, então, todos esses aqui, tá? Haplorinos. Lembra, então, eu tinha aquela briga, antigamente achava que os tarsios eram dos strepsirinos, de alguma forma, mas não é. Mais. Então, agora a gente vai, então, para os tarsios. ele é muito legal, o gosto dele. Ele tem meio um cara desconfiado aqui, olha, tipo, o que você está fazendo? Aqui você vê o esqueleto, ah, aqui você vê, inclusive, a perna, olha como a perna é gigantesca, né? É maravilhoso, ele tem um rabão também aqui. Mas o mais legal do tarsio é o tamanho do olho dele. Olha esse órbita ocular aqui, ó, onde encaixa o olho dele. Um olho dele é maior do que o cérebro dele, tá? Então, assim, ele tem o maior olho de todos os primatas, né? Comparado com o corpo dele, obviamente, né? Em relação ao corpo, ele tem o maior olho de todos os bichos. Ele mora lá no Sumatra, Filipinas, Borneo, lá no sudeste asiático, umas ilhas lá. fizemos o tarsio e agora a gente chega então nos símios. E os símios aqui são então os macacos que a gente realmente vê que é macaco, que a gente fala, não, esse é macaco, macaco de verdade, né? Que a gente chama. Os primatas, talvez, nem são chamados exatamente de macaco, eu não sei no Brasil como se chama eles, acho que se chama um tipo de macaco, um lémure, não sei. De qualquer forma, esses aqui obviamente são mais morfologicamente como um macaco, certo? E eles chamam símios, esses aqui que a gente vai fazer. Aí tem o macaco do novo mundo, que é os macacos aqui do Brasil e da América Latina, tem o macaco do velho mundo, e de novo, essa classificação, talvez alguém estudou um macaco e falasse, ah, que classificação, dá pra ser melhor, e tal, dá, com certeza. Eu tô usando um pouco a nomenclatura inglesa também, Monkeys of the Old World, que fica Macacos do Velho Mundo, que é um jeito fácil de classificar, eles têm os guibões e depois os ruminídeos, né, esses últimos quatro categorias que eu coloquei aqui, dá pra subdividir muito mais do que isso. Então vamos ver os macacos do novo mundo, que é os macacos, na verdade, que eu acho que eu mais gosto, que são os macacos aqui da América Latina, sagui, por exemplo, você vê, mico, leão dourado, macaco-aranha, esses macacos que tem aqui, bugio, né, que é a coisa mais linda do universo, é aqui na América Latina, né, macaco-aranha, claro, não tem aqui, ele tá mais no Amazonas, mas sagui tem aqui em São Paulo, bugio tinha, pelo menos, antes daquele febre amarela, agora deu uma retraída, mas dissem que tá voltando, graças a Deus, eu já vi bugio aqui, acho que no, como chama lá, o botânico, o jardim botânico, eu já peguei uma turma de vários, tem uma gritaria de bugio que tinha lá, mas hoje em dia eu acho que não tem mais, espero que eles voltem, porque eles são maravilhosos, e é isso, eu sou os macacos que eu mais gosto, talvez porque eu moro aqui também, faz parte do dia-a-dia, tá gente, talvez, mas acho que eles muito bonitinhos também, pequenos, aquele mico, leão dourado, uma coisa louca de bonita, né, que ele é, né, muito bom, mapa mundi, esse mapa talvez não é exatamente assim, 40 milhões de anos atrás, coloquei mais ou menos, mas eu puxei aqui do, do Wikipedia, acho que era de 50 milhões, mas tanto faz, o que eu queria mostrar aqui, que os, olha, os continentes estão separados, né, já, antes era Pangeia, Ásia estava aqui em cima, Antártica aqui embaixo, a América do Sul estava colada aqui, na costa africana, estava tudo um, um continente só, por mais ou menos 200 milhões de anos atrás, ele começou a separar, e depois de 150 milhões de anos atrás, ele já tinha uma separação grande aqui, entre a América do Sul e a África, e o surgimento dos primatas, eram nessa parte do mundo, né, e, se eu não me engano, fui na Ásia, algum lugar aqui, aqui embaixo, de qualquer forma, como que esses bichos, então, acabaram chegando aqui, né, é uma boa pergunta, e aí tem milhões de especulações aí, e a teoria dominante, de como os nossos macacos, que estão aqui na América Latina, o Sagui, por exemplo, como que ele acabou chegando aqui, nadar nessa distância, é impossível, então, então, eles acham que eles, velejavam, mas, obviamente, eles não velejavam aqui, nesse barco aqui, de badeiro, mas, eram tipo, às vezes, nos rios e tal, vai carregando, esses rios grandes, até a época e tal, e é carregando, um monte de entulho, árvores, arbustos e tudo, isso até hoje acontece, essas vezes, se solta, e vira uma ilha flutuante gigante, de árvores, folhas e tudo, grama e tal, e nesses aqui, com certeza, tinha aquele, lembra? que esses macacos, não vinham para cá, era aquele tipo, um saranho, que a gente estava falando, ainda era aquela época, que era pequenininho, era um pré-primata, e eles estavam, nessas ilhas flutuantes, e acabou chegando aqui, e achou um ambiente, muito bom para eles, e se proliferaram, aqui na América Latina, só para deixar claro, aqui, que, isso, você já viu, isso acontecer, tá? Na época moderna, né? tem, você vê essas ilhas, se formando, e às vezes, tem bichos a bordo, e sobrevivem à viagem, demora alguma semana, talvez chove, né? Está tomando água lá, que eles acham, e chega numa outra ilha, isso aconteceu, na Polinécia, eu sei que teve algum caso, que isso aconteceu, então, existe isso, o tempo é grande, né? Milhões de anos, a gente está falando, então, se todo ano, algumas ilhas dessas, soltam o bicho a bordo, basta, uma vez, está certo, e tem que chegar com macho e fêmea, também, né? Tem que ter, talvez, uma população já é inicial, né? Senão, não dá certo. Isso é uma teoria, tem outras teorias, que talvez, porque teve épocas, de novo, eu, essas épocas aqui, eu, 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 houve, às vezes, um tipo de pontes, de terra, que, talvez, até entre, América Latina, e América do Norte, talvez, eles pegaram, é, tipo, pulavam de uma ilha, para outra ilha, para outra ilha, e conseguia, pouco a pouco, chegar, eu, não vou me meter nessa discussão, é uma discussão, que, talvez, nunca vai ter uma resposta, eu salto, mas, a gente sabe que os macacos, estão aqui, eles chegaram, de alguma forma, e, a gente sabe, por causa da genética, dele também, por causa dos fósseis, tudo, que, foi por volta, 40, 35 milhões de anos atrás, né, que, se fosse mais cedo, teria outro tipo de parentesco, se fosse depois, também, não daria certo, vocês sabem, mais ou menos, quando vem, né, inclusive, já tem fósseis, acho que os primeiros fósseis, aqui, eram de 35 milhões de anos atrás, alguma coisa, desses pré-primatas, bom, ok, macacos do novo mundo, chamam platirrinos, porque, significa, basicamente, nariz largo, o nariz, dos platirrinos, que são todos os macacos, aqui no novo mundo, está mais lateralizado, e, esse septo, que está aqui no meio, é grande, e, nos catirrinos, os outros, o resto dos primatos, que a gente vai ver, é mais como ser humano, é mais fininho, e mais, o septo é mais fino, tá, platirrinos também tem macacos com rabo, né, os outros, tem macacos, outros macacos que tem rabo também, mas, pelo menos, os platirrinos, os grandes platirrinos, eles usam, muito, muito rabo, para escalar, para segurar, então, eles têm aquele rabo, preencil, que chama, né, que eles têm musculatura, na ponta do rabo, que eles conseguem agarrar, como se fosse um quinta mão dele, que ele usa bastante, então, ele tem um rabo, muito desenvolvido, os platirrinos, que eu acho maravilhoso, e, aí, eu brinco, às vezes, com os alunos, né, com esse fly, então, é macaco, eu falo, pô, seria muito legal ter um rabo, né, imagina, você está lá, fez compras no supermercado, você está chegando no carro, vai colocar as compras, aí, como que eu vou pegar a chave? Aí, você tem um rabo, o rabo, pega a chave, abre o carro, entendeu, e você coloca as malas, pô, seria maravilhoso ter um rabo, tem mais uma mão aí, para fazer coisa, então, eles são muito legais, os platirrinos, eu gosto deles, o rabo é lindo deles, tudo, eles também têm, dentes são um pouco diferentes, tem três premolares aqui, enquanto que os catirrinos só tem dois, nós temos dois premolares, né, e os platirrinos, então, os macacos aqui no Novo Mundo, tem três, tá, e tem outras diferenças também, obviamente, né, mas esses que eu lembrei agora, aqui é o meu, acho que é o meu macaco preferido, é o bugio, a coisa mais linda ele, né, e, então, eu vi ele lá no Jardim Botânico, um grupo deles, fazendo uma arruaça na árvore lá, e como ele faz aquele grito dele, né, que dá para escutar em quilômetros, de qualquer forma, dá para ouvir ele, eu já ouvi ele alguma vez também, no interior, só que eu não vi, né, naquela vez, né, e na febre amarela, muitos deles morreram, né, naquele crise de febre amarela, e, então, aqui em São Paulo, é difícil ver ali agora, mas eu vi relatos que eles estão meio voltando aí, nas serras, aqui é a mandíbula desse bicho, cara, olha esse mandíbula, cara, é gigantesco, eu acho que em relação do corpo dele, é maior mandíbula de todos os primatas, e tem um osso rioídeo, aqui embaixo tem um osso também rioídeo, né, no ser humano, a língua, também está no rioídeo e tal, e esse osso rioídeo, ele é muito, muito grande também, no bugio, e é por causa disso que ele forma essa caixa de som, para emitir esses sons grandes dele, que ele tem, né, seria uma caixa de som dele, a mandíbula junto com o rioídeo, nas laringes dele, ele consegue, então, fazer aqueles gritos gigantescos, né, que eu não sei se sabe exatamente o que é, provavelmente é, para chamar a atenção das fêmeas, né, normalmente esses sons, é isso, provavelmente para avisar também, inimigos e tal, deve ser um jeito de comunicação aí, depois tem esse aqui, esse eu terei aqui no Parque Burle Marx, onde eu gosto de ir, aqui tem saguiz, né, todo dia, eles veem essas pestes, e, infelizmente tem, pessoal que vai, ele fica dando chocolate, para eles, não pode, né, eles tem que, não pode comer essas porcaria, né, que a gente come, e você vê eles no lixo também, né, pegando coisa e tal, esse aqui virou meio uma, assim, aqui na cidade de São Paulo tem muito deles, né, eles acabam se adaptando muito bem, as cidades grandes, onde eles vão no lixo, tem pessoas dando comida, restos, sobras, são bastante espertos, e se adaptam super bem, né, e aqui na cidade também não tem muito inimigo dele, né, não tem muito predador que pega ele, né, não sei se tem algum gavião, alguma coisa assim, nos horridórios de São Paulo, talvez, que pega eles, cobra, também não tem muito aqui, né, mas de qualquer forma, ele é maravilhoso, a coisa mais linda, né, esse aqui é aquele, é um calitrix, né, esse aqui é aquele do tufo branco, que chama, que é o mais comum aqui em São Paulo, eu acho, aqui é o macaco prego, que é muito inteligente, o macaco prego, e ele inclusive foi meio importado para a Europa, né, porque perceberam que ele era muito, muito inteligente, o macaco prego, acho que ele é daquele Noite do Museu, né, o macaco prego lá, naquele peste lá, naquele filme Noite do Museu, eu acho que é, e ele era muito inteligente, porque na Europa, eles levavam eles para trabalhar em circo, para tocar órgão, essas coisas, ele aprende muito rápido e tal, o chinês não pode, obviamente, fazer uma coisa dessa, mas naquela época, né, época vitoriana, sei lá, alguma coisa, ele pegava, chama caputim, né, na Europa, o macaco, o macaco prego, e ele então é muito inteligente, então para ensinar ele um monte de coisa, e tal, eu acho ele maravilhoso, esses dias eu estava lá no, no zoológico do Itatiba, que é maravilhoso, por sinal, eu sou meio assim, de zoológico, porque eu fico muito com pena dos bichos, mas assim, se for um zoológico, que eu ia recomendar Itatiba, acho ele muito bonitinho, aqui no Jundiaí, né, perto de Jundiaí, aqui, que você vê que os bichos estão bem tratados, tudo assim, muito arborizado, é um lugar mais tranquilo, aqui o zoológico de São Paulo, me desculpe, mas eu não vou, porque eu acho, é uma, muita gente, eu sou asfalto, e eu acho muito estressante para os bichos, sei lá, eu curto muito, bom, aí é um macaco aranha, que também é uma coisa mais linda, ele tem um cara assim, de sério, e ele tem esse, então, rabo prêncio, que você vê, ele enrola o rabo aqui para segurar, ele está lá numa boa, como se fosse mais um braço dele, super, super, bem funcional, esse rabo dele, eu acho ele lindo, e aqui, então, é o mico, leão dourado, que tem esse pelo, mais dourado, parece um leãozinho, esse aqui também, eu tirei essa foto aqui, no parque do Itatiba, e o cara não conseguia fazer o macaco olhar para mim, então, eu só conseguia tirar ele de lado, mas dá para ver ele de lado, eu imagino que vocês já conhecem, o bicho, ele é perigo de extinção, ele está em perigo de extinção, por causa do habitat dele, ele está sendo destruído, por ser humano, e o ser humano, que se acha tão inteligente, vai destruindo, a moradia dos outros bichos, aqui na planeta, inclusive, a gente já matou todos os, outros homo, todos os nossos irmãos homo, neandertales, neandertalenses, aliás, homo, heidelbergenses, homo erectus, todos eles a gente já matou, agora a gente está indo na direção, de matar os nossos primos, agora, os primatas, que é uma grande pena, depois eu fiz um vídeo aqui, para mostrar esse rabo preencio, esse aqui também, é lá no zoológico do Itatiba, e eu filmo muito mal, desculpe, mas esse aqui, vocês vão ver já já, aqui, aí, você viu ele segurando, vou voltar aí, aqui, aí ele segurou com o rabo, vocês viram, e aí ele usa o rabo aqui, meio para equilibrar o corpo, com o braço aqui, comendo uma banana, e ele até deu uma olhada, para mim, esse, isso é maravilha, então, o que a gente tem até agora, então, vamos lá, platirinos, macacos do novo mundo, né, por causa do nariz dele, ele chama, nariz largo, platirinos, no resto do continente aqui, África aqui, Ásia aqui, chamam catirinos, eu falo, porque não tem exatamente, macacos na Europa, né, o que eu saiba, acho que tem no Gibraltar, talvez na Turquia, mas Turquia, boa parte é Ásia, né, então, assim, eu não sei exatamente, nunca ouvi falar, que tem macacos, exatamente na Europa, né, antigamente tinha, né, tinha até na América do Norte, né, mas os catarrinos, que são, não somos catarrinos, né, o ser humano, e a gente já falou dos strepsirinos, que era lá, os lêmbres, né, os lores, os gálagos lá, os lêmbres aqui, na Madagascar, né, e tal, e os strepsirinos, eles ocupam uma área aqui, na África, na Ásia também, os strepsirinos, né, são os, então, a gente chama prosímios, antes, né, junto lá com os tarsios, então, mas a gente tem os platirinos aqui, macacos do novo mundo, tem catarrinos, que a gente não falou ainda, simios, se você junta os platirinos com os catarrinos, você tem os simios, que é os macacos de verdade, antropoides, dá pra falar também, se você tira os strepsirinos, tá, conta, junto aos tarsios aqui, você tem os haplorinos, então, você pode dividir ali, os strepsirinos, e os haplorinos, se você quiser, você pode também dividir ali, os strepsirinos, catarrinos, platirinos, e tarsios, então, tem vários jeitos de categorizar, taxonomicamente, sei lá, e, é, é mais pra, é muito nome, né, é muito difícil, né, eu lembro, quando eu comecei a olhar isso aqui, né, é que eu gosto muito desse assunto, mas, aí você fala, catarrinos, símios, pros símios, o que que é isso aqui, um fala uma coisa, é uma confusão, aí também, dependendo do que a gente tá falando, ele fala de um jeito, outro fala de um jeito, meio confuso, mas seria isso aqui, então, a gente então tá nos símios agora, né, a gente fez, aliás, os símios, a gente fez uma parte dos símios, que é o macacos do novo mundo, né, e a gente chega agora nos catarrinos, em contrário dos platirinos, que a gente vê, e agora só sobra aqui os macacos do velho mundo, os babuínos, por exemplo, né, guibões, que em inglês chama lesser apes, né, que seria apes, né, macaco inferior, sei lá, alguma coisa assim, e os hominídeos, que é os grandes macacos, né, que são os grandes, onde a gente pertence. Então, vamos ver os macacos do velho mundo agora, aqui é um babuíno, que talvez seja um dos mais famosos, né, macacos do velho mundo, aqui o crânio dele é um macho, e agora os macacos começam a ter mais e mais esse dimorfismo sexual, que é que um dos gêneros, normalmente o macho, acaba ficando maior, por exemplo, então tem uma diferença entre os sexos, né, e o dimorfismo dos macacos do velho mundo, é racionalmente grande, todos os catarinos, e esse também inclui o ser humano um pouco, que tem o dimorfismo sexual no sentido que o homem é um pouco maior do que as mulheres em geral e tal, mas isso é um assunto bastante polêmico, né, eu não vejo que isso significa grandes coisas, isso significa estatisticamente que o homem é um pouco maior, a mulher é um pouco menor, tem algumas diferenças aí, mas não tem muito mais similhanças do que diferenças de qualquer forma, mas aqui os macacos do velho mundo, então o que acontece aqui, por exemplo, mostra esse crânio, esses caninos, por exemplo, aqui do babuíno, pode ser maior no homem, por exemplo, do que na fêmea, colorização também na pele, pode ser diferente e tal, agora eu não lembro exatamente, tem várias espécies, mas o babuíno, o macho é maior do que a fêmea, por exemplo, e aqui você tem essas calocidades isquiáticas, que é muito, muito típico, esses macacos, todos os macacos do velho mundo, incluindo os grandes macacos, tem essas almofadinhas para poder sentar, né, e a gente meio tem isso também, se for pensar, a gente não tem exatamente isso, a gente tem um glúteo máximo, grande, pode sentar em cima dele e tal, então essa bundinha deles, é muito característica, os macacos do velho mundo, aqui o macaco ressus, que aqui se chama macaca, isso, essa aqui é a macaca mulata, e ela vive na Ásia, aliás, todos os macacos do velho mundo, tem esse polegar opositor, por exemplo, que é uma dessas diferenças, que eu esqueci de falar, dos platirinos, nos platirinos, aqui na América Latina, eles não tem exatamente esse polegar opositor, ele agarra muito com os dedos, segundo, terceiro dedo, eles fazem assim, e agarram coisas, muitas vezes, mas aqui já é o polegar mais opositor, por exemplo, que a gente tem, e aqui é o mesmo gênero, também é reços, macaca, e esse aqui é macaca fuscata, que é muito legal, que vive no Japão, e lá é frio, cai neve, e eles, os malandrinhos, eles vão nessas termas quentes, que tem lá, e nada, vai se esquentar no inverno, eu achei ele tão legal, olha o cara dele, dá para ver aquele inteligente, o pessoal fala assim, muitos alunos me perguntam assim, mas, os bichos são inteligentes? Eu falo, claro que são gente, olha para ele, olha aí, esperto para caramba, se o pessoal fala, ele abre a boca, começa a falar com a gente, muito inteligente, parece uma pessoa, boa, essa aqui, bom, de qualquer forma, a gente tem outros macacos do velho mundo, porque senão a gente vai ficar aqui, três dias falando, mas é macacos do velho mundo, eu peguei dois macacos lá, tem outros, obviamente, e agora, falta o que? Os rominóideos, que é os guibões aqui, e os ruminídeos, aliás, voltando nisso, aqui também, nos macacos do velho mundo, também acaba sendo que o índice, aquele intermembro, intermembro, ou aquele intermembral index, basicamente começa a ser cem, noventa, cem, então basicamente a perna, vai começar a ter mesmo tamanho com os braços, você vê que aqui no velho mundo, o braço é um pouco mais curto do que a perna, e nos strepsirinos também, mas aqui já começa, então, a ter essa divisão aqui, e aí é engraçado, porque a gente acaba, por causa do bipedismo, depois que eu vou dar outra aula disso, acaba voltando a ter uma perna maior, nosso índice é 70, então, mais ou menos, tem uma variação grande, mais ou menos 70, porque a gente anda de duas, porque é uma certa vantagem, ter uma perna grande, que você passa maior e tudo, mas aqui entram o macaco do velho mundo, e depois os ruminóideos, que a gente vai ver, acaba tendo, esses, vamos dizer, braços, pernas, mais ou menos, do mesmo tamanho, tá, e eu lembrei disso, obviamente, porque a gente vai chegar aqui nos guibões, agora um dos ruminóideos, porque ele tem um bração, cara, ele é maravilhoso, então vamos para o guibões, olha, o braço é maior, ele chega a 120 nesse índice, 130, acho que tem, eu li em algum lugar, 140, dependendo da espécie, e tem uma variação, entenda, dentro do grupo, tem uma variação, a gente acha assim, que dentro, esse guibão aqui, do espécie dele, fala assim, cara, todos vão ser iguais, não vão, olha para as pessoas na sua volta, você vai ver, o seu tio, o seu tio, você, o pessoal lá, o seu trabalho, olha para as pessoas, você vê que todo mundo é meio diferente, é quem acha o ser humano, tão assim, tem tanta variação, não tem, os bichos é a mesma coisa, só que a gente não sabe identificar, tem a ver com cheiro, tamanho, um monte de coisa, e, se você for ver dois, três chimpanzés, quando eles se encontram, eles falam assim, é gente bem diferente um do outro, entendeu? não é assim que a gente, tem tanta variação do ser humano, tem muita gente, com certeza, olha a lindeza, eu coloquei um mapa aqui, ele fica aqui, nas ilhas aqui do sul-este, que vocês chamam, da Ástia, aqui, então, é o esqueleto dele, e ele, o braço, é gigantão, porque ele é super, árvoreal, ele é da árvore, ele, faz aquele, arborismo, que chama ele, pega e se, se vai, se locomovendo, assim, com os braços, se jogando entre as árvores, ele é, ele é o, o top, da linha, ele é maravilhoso, o guibon, por causa disso, de, de pular a árvore, a árvore, por exemplo, ele consegue andar também, ele anda em duas, né, quando ele está no chão, você vê que ele está andando no meio de quatro aqui, mas ele, às vezes, levanta os braços para cima, assim, e vai meio andando, assim, então, ele tem jeitos, opções aí, para fazer, mas que ele é lindo, ele é, também, muitos deles, estão em extinção, né, com os guibons, feitos os guibons, a gente está começando, mais perto da gente, como nídeos, aqui, e, por acaso, isso aqui é um chimpanzé, né, agora, vai, uma outra tipo de imagem, se você lembra, homi, bom, aqui, hominoidios, né, em latim é, hominoideia, né, mas, é uma coisa, hominoidios, aqui, se a gente volta aqui, você vê que os hominoidios, é guibons também, aqui, né, então, nessa mapa aqui, você tem os guibons, aqui, aqui, e os guibons, né, espécie, então, e, então, essa árvore aqui, começando aqui com os hominídeos, aqui, vai dar pongo, aqui, que é orangotango, vai dar gorila, aqui, vai dar chimpanzé, aqui, e vai dar ser humano, aqui, orangotango, gorila, chimpanzé, bonobo, também, esqueci, né, que aqui tem dois, né, paniscos é aqui, né, troglodites é aqui, troglodites, pan troglodites é chimpanzé, pan paniscos é bonobo, é um tipo de, antigamente era um subespécie, acho que do chimpanzé, né, agora é um espécie, né, então, um chimpanzé um pouco menor, talvez, e depois tem um ser humano aqui, então, aí você vê, e entre esse aqui, até chegar nesse aqui, já tem uma evolução, né, então, ele passa por outras espécies, né, e a minha segunda aula desse aqui, vai ser a partir de, que se chama hominina, é a partir aqui do, dos australopetecina, aqui em cima, indo para ser humano, aqui em cima, tá, ok, chegamos aqui no orangutango, o pongo, tem três espécies, abelí, pigmeus, tapanuliensis, é, você vê que ele tem pouca extensão aqui, esse aqui é sumatra, esse aqui é borneo, então, basicamente, se fala o orangutango do borneo, os orangutangos do sumatra aqui, lá no sul-este, né, da Ásia, ele é, é um bicho que está em perigo de extensão também, tem um dimorfismo sexual também, macho, um pouco mais, é racionalmente maior do que a fêmea, ele tem essa, essa pele meio avermelhada, bem característico, né, o orangutango, ele é extremamente inteligente, né, o orangutango, ele é meio solitário, ele anda meio sozinho, o macho, em geral, ele tem uma área grande aqui, ele anda e, basicamente, tem várias fêmeas, mas as fêmeas vivem meio sozinhas, com os filhotes, e eles meio mandam no tempo deles, de vez em quando o macho aparece lá, e se rola alguma coisa, rola, e, então eles são bastante solitários, e ele é engraçado, porque ele constrói a noite, ele faz, toda noite ele, faz uma cabana para ele, e ele faz até um teto, né, muitas vezes, em cima dele, ele não gosta de chuva, né, de uma chuva, e o chimpanzé também não gosta muito de chuva, mas ele não faz teto, então ele aguenta a chuva aí, mas o orangutão, ele é esperto, ele dá um jeito aí, isso ele cobria um pouco melhor, e aí tem esse aqui, gigantopithecus, é um ancestral, um dos ancestrais, meio do orangutango, no linhagem do pongo, e, e ele, se a gente volta aqui, aliás, a gente tem aqui, pungnoe aqui, e gigantopithecus aqui, e ele é extinto, vivia mais ou menos 10 meninos de dança atrás, mas ele era o maior primata, de todos os tempos, ele tinha tipo 3 metros de altura, tipo o dobro do tamanho do gorila, é uma grande pena, que ele não existe mais, porque ele é muito legal, só que assim, pelo que eu entendo, porque eu li para fazer essa aula também, eles acharam alguns dentes dele, acho que uma mandíbula, e suponha que o resto do corpo é grande desse jeito, e claro, não é que suponha, tem, obviamente, tem evidências que seja isso, mas, por exemplo, poderia ter uma mandíbula e dente grande, mas o macaco não é tão grande, tipo, lembra o bugio, por exemplo, com mandíbula gigantesca, e tal, mas ele não é tão gigantesco, então, de qualquer forma, mas eu prefiro ele grande assim, porque eu acho ele maravilhoso, vai, que eles acham outros fósseis dele, e conseguem comprovar que ele realmente era grande desse jeito, que seria maravilhoso, os homininhos agora, que é gorila, chimpancê e homo sapiens, então vamos começar com gorila, e vamos indo assim, está chegando mais perto da gente, né, ah, esse é o Driopithecus que eles acharam, então uma mandíbula assim, nove a doze milhões de anos atrás, que seria um ancestral nosso aqui, você tem ele aqui, está vendo, Driopithecus, Driopithecus, e imagina, então, é obviamente uma imaginação como ele era, é uma artista que desenhou esse aqui, no estilo que, será que ele era desse jeito, não sou ancestral, talvez, mas tem outros desenhos que eu vi vários, não é sempre que é assim, isso é uma, que a gente imagina que ele seja, então, aqui então é a gorila, nosso maravilhoso gorila, que na verdade, é racionalmente pacífico, né, quando gorilas tem, então vivem um perigo de extensão grande, mas a gente sempre vê, fala que é gorila, tal, perigoso, tal, lógico, se ele quer ter, ele rebenta, mas, em geral, quando os machos se encontram, se dois machos se encontram, eles fazem aquele batido no peito, eles fazem um teatro aí, e normalmente se resolve desse jeito, isso é bastante comum com os animais, porque não é muito inteligente lutar até a morte toda vez, porque você pode também, mesmo que você vença a luta, você pode sair de lá machucado, e aí chega um terceiro gorila lá, que é meio fracote, mas enquanto você está machucado, ele pula em cima de você, pega você também, e seu território, então não é muito inteligente sempre arriscar a luta até a morte, então a natureza em geral tem esses tipos de sistemas, que faz uma dança, faz uns gritos, e o pessoal se encarra um pouco, fala, ah, eu acho que eu vou desistir, e um ganha sem luta e tal, então em geral, eles resolvem isso aqui, de certa forma pacificamente, e o gorila tem um dimorfismo gigantesco, o macho é bem maior do que a fêmea, se eu não me engano, é o maior dimorfismo que tem nos primatas, ele é bastante extremo até, e normalmente quando tem um dimorfismo, é porque os homens, tem uma competição entre os homens, para conquistar as fêmeas, e normalmente é tamanho, porque normalmente envolve algum tipo de luta, alguma coisa, pode ser outra coisa, obviamente, pode ser alguma cor, alguma outra coisa, pernas, nos pássaros e tal, mas nos primatas, então ele cresce, então significa que o macho, em geral, tem acesso às fêmeas, e os filhotes deles, então vai nascer, e os machos que nascem, vai ter, propenso a ter a genética do pai, que era grande, e aí vai com o tempo aumentando o tamanho do macho, a fêmea não tem essa competição, de certa forma, e acaba não ficando crescendo tanto, e aí cria um dimorfismo, então normalmente é quando o macho tem várias fêmeas, e aí o ser humano também tem esse dimorfismo considerável, só que é muito polêmico, como a gente já falou, muita gente se estressa, e fala assim, não tem diferença entre homem e mulher, não é isso que a gente está falando, é só pegar mil mulheres e mil homens, mede eles aleatoriamente, e você vai ver que os machos, os homens são maiores, isso não significa que é melhor, é simplesmente maior, então, pelo menos nos ancestrais, entenda-se que alguns machos tinham mais acesso às fêmeas, provavelmente, e criou essa diferença, mas esse é um assunto melhor, talvez não, então isso não significa que hoje em dia, o macho tem que ter várias fêmeas, o homem tem que ter várias mulheres, só estou falando que nossos ancestrais, provavelmente tínhamos, ou talvez se criou esse dimorfismo, dentro do ser humano, por outra razão que eu desconheço, mas isso a gente pode fazer outra aula, talvez um dia, aqui o chimpanzé, maravilhoso, ele é um lindão, e ele é o nosso parente mais próximo, vive lá na África, está em perigo de extensão, e o ser humano, então no final, esse homem neolítico aqui, esse Neandertal, sei lá o que ele é, voltando aqui, então, hominíneos, olha essa, e aparecer aqui de qualquer forma, hominíneos todos, hominíne, é só o chimpanzé, e o ser humano, se a gente volta aqui, hominíne, tudo isso aqui, a gente volta no hominíne, e depois hominíne, que é só o ser humano, e os ancestrais, depois da separação do chimpanzé, e aqui a gente tem gorila, ser humano e chimpanzé, eu só peguei três crânios, crânio, vocês vão ver, por exemplo, o nosso rosto aqui, um pouco mais plano, aqui, provavelmente também tem o queijo, que é o ser humano também, você vê aqui, eles têm os caninos, muito mais desenvolvidos, isso aqui, a boca, na verdade dele, esse é mais, vamos falar, quadradinho, talvez a gente poderia falar, a boca do ser humano é mais arredondada, assim, a mandíbula, o crânio é gigantesco, no ser humano, se você for ver, ele é muito menor, nos outros, se tem a gorila, tem essa crista aqui em cima, tem esses arcos aqui em cima dos olhos, e a gente ainda tem um pouco disso ainda, mas menor, aqui uma ilustração humana, mais ou menos, quantos gramas que cabem dentro do interior do crânio, e como o cérebro basicamente ocupa todo esse espaço aqui dentro, nos primatas, então é um bom jeito de medir o tamanho do cérebro, simplesmente, você poderia pôr um crânio, virar ele pelo frame magno, tampa os todos os braços, e jogar água lá dentro de médicos. Antigamente, acho que usavam para medir isso, hoje em dia devem usar laser, alguma coisa muito mais avançada, mas, naquela época, eles usavam, acho que grãos de mostarda, acho que alguma coisa se jogava lá dentro, e depois media quanto que era. Bom, humano, 1350, é uma média, vai variando um pouco, chimpanzé é uma média também, porque chimpanzés também variam um pouco, tem muita variação na natureza, orangutano, 400, macaca, macaca, então 100, aqueles reços que a gente viu, por exemplo, então você vê aqui, mas isso não significa muita coisa, se você não relata isso ao corpo, porque normalmente tem, vamos dizer, uma relação entre o tamanho do corpo e o cérebro, o elefante tem maior cérebro do que a gente, mas vamos, a gente considera a gente mais inteligente, basicamente assim, você precisa cérebro, boa parte do seu cérebro é para manunciar todo esse corpo maluco, grande que você tem, e o que sobra então seria, o que você conseguiu utilizar para outras coisas, e então você faz um tipo de índice, comparando o tamanho do corpo e o cérebro, e aí o ser humano ganha dos outros bichos da terra, a gente tem o maior cérebro comparado com o corpo que tem, tá? Aqui o chimpanzé, você vê algumas coisas, o escápula dele é diferente, você vê aqui a mandíbula, como ele é reforçado, porque ele vai mastigando coisa muito mais do que a gente, a gente de certa forma cozinha a nossa comida, e a gente também usa coisas para triturar nossos ancestrais, pegava uma coisa, pedra, quebrava as coisas, e depois tinha faca, sei lá, mas a gente não precisa toda essa boca gigantesca para mastigar, porque a gente processa a nossa comida um pouco, e a gente acaba também comendo coisas, a gente teve mais acesso à proteína, carnes, por exemplo, a gente começava a matar os bichos, a gente começava a ter arma, a gente trabalhava em grupo, matava os bichos, e comia carne, carne é muito nutriente, e é fácil digerir para o ser humano, e aí muda, não precisa ter dente gigantesco, talvez para, se você cozinha a carne, inclusive, tem coisas para cortar ele, amassar ele antes, e tal. De qualquer forma, o mandíbula é grande, você vê que a escápula, como ele tem um formato um pouco diferente também, é bastante grande, você tem aqui, as pernas são mais ou menos o mesmo tamanho, o chimpancê tem mais ou menos aquele índice, intermembro, índice do, que compara o braço com a perna, basicamente número 100, ele é basicamente o mesmo tamanho aqui da perna e braço, o quadril aqui, você vê que ele sobe muito mais dorsal aqui nas costas, ele é bem fino, visto de lado, ele parece muito fino, e do ser humano, ele abre como uma tigela aqui nos lados, isso tem a ver com o bipedismo nosso, que a gente anda em duas, e aí abre a pelve para aumentar a rotação da pelve na hora de andar, mas eu já fiz uma aula sobre isso, sobre o bipedismo do ser humano, que eu explico esse quadril, em mais detalhes, são algumas coisas que a gente pode observar, depois o tórax é diferente também, tem várias diferenças, mas você vê, também que é muito parecido, se você for olhar, você fala, cara, é muito parecido, e esse aqui é do Thomas Huxley, o famoso biólogo, o evolucionista, sei lá o que, vou classificar ele, e ele lançou esse livro, agora eu não lembro, será que está escrito aqui em algum lugar, ele tem um livro, Place in Nature, Evidence as to Man's Place in Nature, isso, provas do lugar do homem na natureza, ele escreveu há alguns anos só, deve ser 1863, alguma coisa, porque acho que 1859, o Darwin faz a origem das espécies, e o Huxley amou a teoria do Charles Darwin, e o Huxley, ele defendia o Darwin até o fim, e ele era chamado The Bulldog of Darwin, ele era o Bulldog, o Bully Dog do Darwin, ele defendia ele, ele era mais agressivo, e eu fui o Thomas Huxley, boa parte que, vamos dizer, todo mundo meio sacou, mas ele foi o primeiro de tomar coragem, e falou, o ser humano é um macaco, olha aqui cara, olha os esqueletos, entre o chimpanzé e a gorila, o orangotango, o igbom, cara mano, olha, todas as espécies, vem de uma outra espécie, ancestral, pela teoria da evolução das espécies, olha o ser humano cara, a gente também é um bicho, então ele basicamente quebrou essa paradigma, o Thomas Huxley, sobre que o ser humano seria uma coisa muito especial na linhagem aí da evolução, então, e o Darwin também concordou com ele, mas o Darwin demorou um pouco mais para, talvez para enfrentar, na época, esse argumento, colocar esse argumento, porque foi um, meio escandaloso, na época, imagina um grande ser humano, com esse macaco, hoje em dia a gente está mais acostumado um pouco com essa ideia, talvez, tem que entender que a teoria da evolução, acho que nem tinha esse nome, porque o Darwin não falava de teoria da evolução, ele falava só da origem das espécies, da seleção natural, e então Thomas Huxley fez isso aqui, e ele tinha aquele grupo X, não tinha ele, mas pessoas lá que defendiam a evolução com unhas e dentes, bom, e aí o neto do Thomas Huxley, Aldous Huxley, escreveu o livro Brave New World, eu coloquei aqui, cara, porque ele é o melhor livro que eu li na minha vida, eu acho, eu li muito, mas 10 milhões de livros, ele está aí, cara, é maravilhoso, acho que é Bravo Mundo Novo em português, olha, vale a pena ler, é um mundo do futuro, onde todo mundo está feliz, cara, mas é uma história de terror, cara, eu não vou dar os spoilers aqui, mas lê o livro, é bem inteligente, esse é então o neto do Thomas Huxley, esse é Aldous Huxley, e ele fala um pouco de biologia, no livro, só que eles não sabiam ainda da genética, não sabiam por que que tinha essa lesão natura, o que que era, eles dão umas explicações aí, porque acho que ele escreveu ele em 1900, e lá, 11, 1920, não sei, 1930, quando ele escreveu esse aqui, eu vou colocar aqui, depois, bom, o que é, aqui a gente tem um outro jeito de ver isso, é um tipo de cladograma, assim, diferente, eu não lembro o nome exatamente desse aqui, mas é desse estudo aqui, também está na minha lista de referências, é bem legal ler ele, basicamente ele coloca todos os fósseis e todas as espécies vivos e faz um cladograma aqui, ele coloca mais ou menos 70 milhões de anos atrás aqui, surgimento, então, dos primeiros ancestrais nossos, e um deles vai virar as candentes, aqui é o muçaranho, aquele pequeno, né, que a gente falou, aquele elétrico que corria lá e tem veneno, é meio agressivo, vai virar o muçaranho e o outro é a dermoptera, que é a calago, que é aqueles planadores, mas eles não são primatos, então, e olha aqui, aqui você tem as primatas, vamos dizer, que não se desceram, não chegou até o nosso tempo, né, esses bichos que tinha aqui, talvez seria macaco, não sei, depende, mas nunca chegaram até aqui, então não vai ser classificados, tá, e aqui tem, vamos dizer, os tempos, vamos dizer, os strepsirrinos, né, que também não chegaram, mas depois vem, então, aquele que a gente falou, vem os strepsirrinos aqui, com os lores, lemuriformes aqui, os lêmures, por exemplo, lêmures estão aqui, e aqui são os lores, né, que a gente viu lá no início, ele vai aqui, ele vai abrindo, e vai chegando aqui, tem uma outra divisão aqui, né, vocês estão vendo, que vai gerar, então, os haplurinos agora, haplurinos aqui, que vai, então, para cá, aqui os tarsios, que a gente viu, aqui são coisas que nunca chegaram até o nosso tempo, existiam no passado, e depois vem os platirrinos aqui, que é, então, os macacos do novo mundo, tem uma divisão aqui, mais ou menos, se a gente for seguindo aqui, 45 milhões de anos atrás, a gente mais ou menos falou, de qualquer forma, aqui, vem os catarrinos, que é, os macacos do velho mundo, né, os catarrinos, todos eles aqui, e aí, eu não sei exatamente aqui agora, mas chegando aqui, mais perto, então, normalmente, você coloca aqui, claro, no ser humano, na ponta, porque ele é mais importante, então, deve ser o ser humano aqui, os hominídeos, alguma coisa aqui, e vai abrindo, assim, mais e mais, é um jeito de também, enxergar isso, né, então, primatas, aqui, é muito engraçado, é, porque, assim, eu coloquei mais ou menos, 396 espécies, 400 espécies, porque, assim, uma briga, eu, vários atores, uns pequenos, ou mais, tem espécies, subespécies, e é o seguinte, não é tão fácil definir uma espécie, às vezes, uma espécie é porque, geograficamente, eles são separados, uma espécie é porque, morfologicamente, é separado, ou porque, comportamentalmente, são diferentes, ou molecularmente, estão, então, assim, não tem uma, definição clara, o que é uma espécie, um debate, e aí, tem uma coisa chamada, tipo, viês do especialista, ou, o viês de confirmação, que é que, assim, basicamente, o pesquisador, ela acha o macaco, ela não acha novos macacos, talvez, mas, ele estuda o macaco, um tipo de, sagui, sei lá, que ele estuda lá, e ele quer muito que esse macaco, seja uma nova espécie, né, então, ele tenta dividir, ele dá uma espécie de assistente, e tal, e, às vezes, assim, inconsciente, consciente, mas, é claro, né, se você consegue descobrir que esse é uma nova espécie, por causa disso, 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 claro, dá uma certa fama, né, você ganha até um dinheirinho, você talvez pode escrever um artigo no Nature, né, o seu nome lá, e fica chique, legal, então, você tem uma tendência dos pesquisadores, sempre querendo criar mais espécies, do que talvez tenha, então, eu coloquei 400, eu acho que no, no Life, eu vou colocar aqui, depois, a classificação do Life, quantos primatas, acho que era, mais ou menos, por volta desse número também, que é uma referência, os fósseis nesse estúdio, mais ou menos 900, que você acha de outros primatas, então, vamos dizer que, pelo menos, pelo menos, tinha 900 tipos de primatas, na história, mas, provavelmente, tinha muito mais do que isso, que são um monte de fósseis, que você nunca achou, e tal, e, e é isso, é aí, porque eu entrei no Wikipedia, olhei lá, e contou mais de 500 espécies de primatas, então, vai meio variando, assim, eu não sei se tem um consenso, em algum lugar, o mesmo que se tiver um consenso, vai ter um debate, que muitos, muitos primatologistas, vão falar assim, não, que absurdo, essa aqui é uma espécie, então, eu separei aqui, eu vou, vou colocar aqui, esse livro, então, que eu, essa Primate Anatomy, que eu mostrei no início, você percebe, ela dá umas, dá umas cavaladas, no livro, meio xingando os outros, cientistas, sei lá, os primatologistas, ou biólogos, que ficam inventando uma nova espécie, e falam, pelo amor de Deus, gente, para de inventar espécies, mas, ela dá umas, ela basicamente fala assim, não inventa novas espécies, né, nor, nor should groups of primates be split up into unnecessary gênera, não inventa novos gêneros, tipo, não inventa, blá, 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 mas tem vários, eu fiz várias marcações aqui, não sei se vocês estão vendo, desses aqui, alguns são hilários, ela dá umas broncas, é, aí ele dividia em quatro espécies, sei o que, blá, 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 so much for the creation of taxonomic confusion, tipo, obrigado pela confusão taxonômica, ela dá umas, como fala, ela dá umas broncas acadêmicas no meio do livro, assim, então, é, eu acho que não tem um consenso, talvez, exatamente quantos, mas são bastantes espécies, com certeza, são por volta de 400, talvez, é, e meio para terminar aqui, homo estúpidos, agora eu não lembro quem foi que inventou homo estúpidos, mas, quando eles acharam os primeiros homo neandertalenses, é, um tempo atrás, lá, foi, provavelmente em 1880, alguma coisa assim, que eles acharam os primeiros homo neandertalenses, neandertalenses, talvez mais tempo ainda, atrás, não lembro agora, o homo, é, eles chamaram ele de homo estúpidos, né, porque, ah, olha o homem burro, tá, homem de caverna, alguma coisa assim, é, mas o homo estúpidos é nós, né, o ser humano é o homo estúpido, né, porque, o que que a gente faz? Primeiro a gente surge e mata todos os nossos irmãos, os outros do gênero homo, depois a gente tá em, caminhando para matar o resto dos nossos primos também, e se expandindo, feito uns malucos, é, basicamente, o ser humano e os, e os ratos, né, tá tomando posse do mundo, é, e, é, é, é triste, né, de ver como a gente é, é, ataca na natureza, que a gente se espalha para todos os cantos e vai, basicamente, invadindo o terreno dos outros bichos, e teria que ter uma grande conscientização disso, né, para não, é, acontecer de novo, né, de matar mais esses, extinguir, porque extinguiu uma vez, não volta, né, tudo bem que talvez no futuro dá para, pegar o DNA e criar novos bichos, mas, não, independente disso, você vai acabar com a, se você vai acabando aí com a variabilidade genética, né, então não adianta muito matar todos eles e depois, mesmo que consiga no futuro, botar de volta alguns bichos, então, tem que, tem que meio proteger os bichos que ainda estão aí, aqui, a lista aqui, né, que agora é do Assessment of a Danger Primates, e o CN, Red List of Threatened Species, que seria, é, lista vermelha de espécies ameaçados, né, por extensão, ser humano está aqui, baixo risco, tá, de eliminação, porque tem muito, depois vai descendo aqui, esses aqui são os ameaçados, e aí o triste verdade é, ameaçados, perigo, desameaçados, perigo, né, seria I, N aqui, e o perigo crítico seria aqui, e 100% dos hominídeos, tirando homo sapiens, tá, gorila, chimpancê, orangotango, tá ameaçados, tá, O, N, ou C, R, tá aqui, tá, não tá nem aqui, tá aqui, tá, depois, 96% dos guibões, estão aqui, 71% dos lêmures, estão aqui, 32% dos cestantes, estão aqui, tá, então assim, é muito macaquinho, com perigo de extensão, esse I, e W, não lembro a sigla agora, mas é quando não existe mais na natureza, só existe em captevereiro, então daqui um pouco, alguns desses aqui, mico, leão dourado, por exemplo, acaba na natureza, vai estar aqui, só tem em zoológico, e é muito triste, então, homo estúpidos, eu não dou muito crédito aí, para o homo sapiens, não, porque, o Aristóteles lá, falava, o ser humano, é o bicho racional, o ser humano, é um pouco racional, a gente simplesmente, atropeça os outros bichos, e vai se, acabando ele mesmo, junto, então assim, tem muita coisa, que a gente tem que aprender, eu acho, nesse planeta, e é aqui, a lista, então, de referência, essa aqui, com certeza, essa aqui, Human Evolutionary Anatomy, maravilhoso, e essa aqui, que eu mostrei, aqui na Primate Anatomy, na Introduction, que é essa aqui, que é sensacional, se você gosta, tem em inglês, acho que não tem tradução, infelizmente, isso também é uma coisa, essas coisas mais específicas, assim, não tem em português, às vezes, canal do Pirula, claro, maravilhoso, espero um dia, Pirula, você curtir um vídeo meu, coloquei os canais dele, de YouTube aqui, no caso, a origem das espécies, e demasiado humanos, aqui, depois eu peguei outros, esse aqui, Life, the Science of Biology, que é um livro, maravilhoso, também gigantesco, mil e poucas páginas, sobre a biologia, que mais a gente tem aqui, bom, essa Evolution of Human Walking, é maravilhoso, também, esse artigo, é, Robert's Evolution of Human Story, também, esse é maravilhoso, aliás, eu tenho ele aqui, esse aqui, Robert's, é um livro muito lindo, porque, aqui dentro, ele é, ele é feito por um cientista, mas é mais para leigo, assim, e, ele mostra, todas as, as características, né, ele é muito ilustrado, mas, assim, não é para criança, entendeu, ele é feito, mesmo, tem universidades que usam ele, para estudo, muito ilustrado, super bonito, e o Stone, que, claro, é Molecular Anthropology, que eu tenho aqui, em algum lugar também, eu não sei aonde agora, e, que é, também, é um espetáculo, mas, aqui, precisa entender um pouco de matemática, porque, ele é chatinho, não é fácil isso aqui, você tem que sentar e pensar um pouco, beleza, é isso, tchau.